Gente, no próximo dia 28 de fevereiro termina o período de defeso conhecido como a Piracema e a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas considera positivo os três meses em que a pesca ficou proibida. A reportagem é do Isael Espíndola. A Piracema é o período em que fica proibida a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Isso porque é o período em que os cardumes sobem os rios em direção às cabeceiras onde ocorre a desova. Esse percurso é longo e cheio de contratempos e para que essa reprodução aconteça de forma natural sem que haja interferência do homem que a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações nos rios de todo o Estado. Esse período proibitivo termina no dia 28 de fevereiro. Em Três Lagoas, a 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental é responsável pela fiscalização dos rios Paraná, Sucuriú e Rio Verde. Nesses três meses de monitoramento, o número de apreensões de pescado diminuiu, como ressalta o sargento Maurício Bersanetti, da Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Três Lagoas, 6ª Companhia, faz uma avaliação boa desse período de Piracema. Foi intensificada a fiscalização nos rios de atuação aqui da companhia, Rio Verde, Rio Sucuriú, Rio Paraná e adjacentes. Não foram feitas muitas apreensões, creio eu que devido à conscientização dos pescadores, porém a fiscalização foi rígida. Teve apreensão de motor de polpa, petrecho proibido, tipo rede. Esse ano, inclusive, a apreensão de rede foi a única que aumentou em comparação ao período da Piracema 2021-2022. Mas, do modo geral, a gente fez um balanço, uma estatística boa, por enquanto, tendo em vista que a Piracema termina só dia 28 de fevereiro. De acordo com os dados da Polícia Militar Ambiental em todo o Mato Grosso do Sul, durante a Piracema, já soma 458 quilos de pescado apreendido, que foram pescado de forma irregular, o que resultou em 24 prisões em todo o território sul-matogrossense. Em Três Lagoas, o que chama a atenção foram as apreensões de petrechos proibidos, como rede de pesca. 68 redes, medindo mais de 3 mil metros. Uma delas foi retirada bem próximo da vazão da hidrelétrica do Jupiá, no Rio Paraná. A pesca por rede é proibida em todo o estado. E mesmo assim, ainda existem pescadores que, infelizmente, insistem nessa prática. Infelizmente, esse pessoal que está fazendo uso da rede, que é um equipamento proibido, ele depreda o rio, porque a maior parte das redes que a gente retira do rio, muitos peixes já estão estragados, o peixe apodrece. A pessoa arma a rede e deixa lá cerca de meio dia e vários peixes morrem na rede. É um equipamento que ele retira desde o peixe pequeno, peixe já próximo da cria. Tem muitos e muitos peixes que foram retirados já praticamente desovando. Então, causa um impacto no rio. E esse ano, infelizmente, a apreensão de rede aumentou consideravelmente. As fiscalizações nos rios são fundamentais para a prevenção à pesca predatória e proteção dos cardumes. E monitorar os pescadores, que continuem respeitando as normas. Mas, principalmente, para a retirada desses equipamentos ilegais, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes. O sargento ressalta que esse trabalho é feito tanto em água quanto via terrestre. A gente realiza a fiscalização com as embarcações que a gente possui, sendo as lanchas e barcos com motores de polpa. Também tem o policiamento terrestre, qual é feito através de barreiras fixas em estradas, rodovias, principalmente próximo dos locais onde fazem o embarque e o desembarque das embarcações. Lembrando que, durante a Piracema, o transporte do pescado é proibido no Estado. Se não tiver origem, comprovação, uma nota fiscal ou, então, um pesqueiro autorizado, esse pescado do transporte é irregular. Neste ano, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental também realizou as fiscalizações pelo ar. Isso porque a PMA adquiriu drones que auxiliaram no monitoramento da pesca predatória, como destaca a Bersanete. O qual é empregado no policiamento, inclusive, nessa operação Piracema, ele está sendo de bom uso, já auxiliou, inclusive, em apreensão. A gente utiliza praticamente toda semana, tendo em vista que é um equipamento que otimiza a nossa mão de obra. Então, ele vem a somar com o policiamento. E aí